Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 6 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, por volta das 14 horas lá em Kiev, os russos montaram linhas de defesa na margem esquerda do rio de Niproli, na região de Herson. Será que isso significa mesmo que eles estão saindo de Herson? Vamos entender isso daí. O desastre do rio Osquil, que a gente ficou sabendo agora, mostra um alerta para a represa de Nova Karovka também, ou seja, os russos sim são capazes de explodir represas só para dificultar um pouco o trabalho dos ucranianos. A gente ficou sabendo agora que 60% das mortes russas no cerco de Mariupol foram causadas por fogo amigo. Olha que coisa, impressionante mesmo. A cidade de Kiev está planejando uma evacuação total em caso de blackout durante o inverno, e os Estados Unidos querem que a Ucrânia esteja disposta a negociar com os russos. Vamos ver esses assuntos todos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Onça Vegana, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, tivemos mais um dia de forma geral aqui na linha de frente sem nenhum grande avanço. Um monte de pequenas tentativas russas de avançar aqui em vários lugares, em Bakhmut, Donetsk, até mais aqui em cima, próximo ao rio Zerebetsk, que é esse rio que passa por aqui. Mas não teve nenhum avanço significativo de nenhum dos dois lados. A gente vai falar um pouco mais sobre algumas poucas novidades nessa linha de frente mais adiante. Existe a expectativa de uma nova ação ucraniana em Kherson, mas por hora está tudo parado. Por que está parado desse jeito a gente já explicou. Por um lado, os russos têm muito pessoal novo que chegou, os conscritos, isso dificulta o trabalho para o pessoal ucraniano. Mas os conscritos, eles são capazes de frear o avanço ucraniano, mas não são capazes de avançar por si só, uma vez que não tem capacidade, não tem treinamento, não tem armas, não tem capacidade adequada. Então, ficou meio nesse empate aí por hora, a linha de frente está estabilizada. E além disso, nessa época do ano, você tem a Rasputitsa, a Lama e o que dificulta as ações. Então, não teve nenhum avanço para nenhum dos dois lados aqui por hora. O que a gente teve foram ataques, houve mais um ataque covarde da Rússia na região de Zaporizia, atingindo uma loja de dois andares, que mais uma vez não tinha nada a ver com guerra e coisa e tal, mas lançaram um míssil só para destruir a loja, só para causar danos nos civis. Mas houve também um incêndio em Belgorod, não se sabe exatamente se foi causado pelos ucranianos ou apenas um acidente, mas Belgorod fica aqui, aqui é o local do incêndio. E o que se sabe desse incêndio só é que foi num depósito de óleo. Dizem as autoridades locais que o incêndio começou depois que a unidade foi atingida. Depósitos de óleo, lógico, são alvos militares válidos. Essa região toda aqui de Belgorod é usada como base dos russos para os ataques aqui na Ucrânia. Então, se foi um ataque ucraniano, não está claro ainda isso, mas se foi um ataque ucraniano, não tem nada de errado. Perfeitamente justo isso. Então, o pessoal aqui identificou, é realmente um depósito de óleo aqui na cidade de Belgorod. Está aqui o depósito de óleo do lado de uma ferrovia. E, além disso, teve também um ataque ucraniano na estação de ônibus na cidade de Herson. Então, pode significar algum preparativo para alguma coisa aqui, né? A gente não sabe, é só mais um ataque ucraniano aqui, né? Um outro ataque um pouco mais significativo do ponto de vista tático foi aqui na região de Eroysk. Naquela península que você tem aqui embaixo, né? Aqui é a cidade de Herson. E essa península toda aqui ainda é ocupada pelos russos. E os russos usam essa região aqui justamente para lançar aqueles drones Shared 136, aqueles drones iranianos, né? Então, aparentemente, esse foi o alvo. Há uma imagem aqui da explosão que houve. E, segundo estão dizendo, vários drones e várias pessoas que lidavam com os drones foram atingidas nisso daí, né? Não dá para ter certeza ainda, mas o que eles explicam aqui é que, de fato, a VDV estava operando nessa área desde julho, lançando outros tipos de drone. Então, é muito provável, é muito possível que eles continuem usando isso como base de lançamento de drones. E, justamente, esse deve ter sido o alvo ucraniano, né? Dá para perceber aqui, se você olhar pelo mapa, que essa região aqui permite que você ataque de forma relativamente tranquila Micolive, né? É lógico, eles poderiam lançar os drones a partir daqui, por exemplo, mas aqui ele está perto da linha de frente. É muito mais complicado fazer uma operação de drones aqui próximo da linha de frente, né? Arrisca-se ser atingido por artilharia e coisa e tal. Essa área aqui é uma área que, em tese, está na retaguarda, não tem nenhum combate aqui diretamente. E, no entanto, é muito próximo de Micolive, por exemplo, que é um alvo que tem sido muito visado pelos russos, né? Então, aqui eles mostram algumas imagens de como é que foi feita essa ação, né? A gente não tem detalhes ainda se teve sucesso essa ação, mas provavelmente isso faz todo sentido, né? A gente noticiou, alguns dias atrás, o hotel Golden Fizant, que é um hotel lá em Radensk. Radensk fica um pouquinho aqui para trás, na próxima aqui de Olesk. E esse hotel foi atingido pelos ucranianos justamente porque tinha uma concentração grande de tropas russas ali. E os russos estavam usando esse hotel como um dormitório, um lugar para quartelamento. E foi no dia 4, coisa de dois dias atrás. E atingiram às 4 horas da manhã e tem um monte de russos mortos por ali. E realmente o sucesso do ataque ucraniano no hotel destruiu o hotel completamente. E realmente a gente tem essas imagens agora de alguém ali filmando e falando sobre isso, né? Bom, uma coisa curiosa que os ucranianos estão captando com imagens de satélites são a montagem de linhas de defesa russas na margem esquerda do Dnipro, né? Lembra, os russos estão presos na margem direita aqui, eles não conseguem ser supridos adequadamente. Existe a expectativa que eles abandonem essa área ou que os ucranianos tomem essa área. E os russos provavelmente já estão se preparando para a defesa na margem aqui do Rio de Dnipro, na margem esquerda, do outro lado da margem. Porque eles não podem perder esse outro lado da margem, senão a Crimea estaria absurdamente exposta para o exército ucraniano, seria uma festa aqui. Então eles sabem que tem que conter muito isso daí, né? E tem uma série de informações interessantes sobre essas linhas aqui. Repara, eles estão montando aqui a imagem em si, são essas imagens aqui. Está vendo? Isso que eles pegaram com o satélite, a montagem de trincheiras nessa região. Isso aqui, eu imagino, deve ser o Rio de Dnipro. E daí eles estão montando essas trincheiras aqui na margem. São as diversas linhas de defesa ali, né? E qual que é a ideia aqui? A ideia é que você tem uma primeira linha de defesa bem na margem do Dnipro, essa linha roxa. Depois uma segunda linha de defesa um pouco mais afastada. Isso daqui deve estar uns 5 km a 10 km de distância. E uma terceira linha de defesa é essa linha verde aqui, ainda mais afastada. Com isso, aparentemente, os russos podem conter eventuais avanços ucranianos nessa região. Não dá para garantir 100% que vão segurar, mas realmente com uma estrutura bem armada, uma defesa em três linhas desse jeito, é muito difícil de ser superada. Não é impossível, mas é muito difícil. Agora, tem algumas coisas curiosas sobre isso daqui. A primeira delas é que a trincheira, a primeira trincheira, está muito próxima do Rio. Então isso indica que provavelmente os russos abandonaram a ideia deles de explodir a represa de Nova Karhovka. Porque isso alagaria essa região toda aqui. Isso era uma ideia dos russos fazerem isso. Alagaria essa região aqui. E isso já faria com que não fosse necessário a defesa, porque isso aqui ficaria alagado. A questão toda é que, provavelmente, eles perceberam que se fizessem esse tipo de coisa, é verdade, vai alagar tudo aqui, mas vai acabar esvaziando esse reservatório aqui em cima. Talvez abra caminho para os ucranianos atravessarem o rio, mas aqui por cima, isso pode acabar sendo pior para os russos do que deixar a represa no lugar. A gente vai falar depois sobre a represa do rio Oskyl, que foi destruída pelos russos. E para dizer que os russos não tem problema nenhum em destruir represa, em causar dano ambiental. Não tem problema nenhum com isso. A questão toda é estratégica mesmo. Além disso, segundo diz o comandante ucraniano, ele acredita que os ocupantes, os russos, estão apenas criando a ilusão de que eles querem abandonar Herson, mas na verdade estão preparando uma armadilha para as forças ucranianas. Vamos falar sobre isso também mais adiante. Os russos saquearam o Museu de Arte de Herson, estavam dizendo que iam fazer uma evacuação do museu, tiraram tudo que tinha lá de valor, pinturas e coisa e tal. E a grande preocupação dos ucranianos é que aparentemente isso foi feito sem o cuidado devido. Quadros, esse tipo de coisa, para você movimentar, você tem que movimentar com todo cuidado, com proteção e coisa e tal. E aparentemente isso foi feito sem esse cuidado devido. E aqui é uma coisa importante da gente lembrar a questão do ecocídio do rio Oskil. Vamos voltar aqui no mapa para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Quando os ucranianos fizeram a grande contra-ofensiva aqui em Kharkiv, eles justamente usaram o rio Oskil como um limite. No rio Oskil, esse rio aqui, ele tinha um grande reservatório aqui. O mapa, no mapa, o reservatório ainda aparece por aqui. E os ucranianos conseguiram muito sucesso nessa empreitada, retomaram toda essa área aqui, retomaram Isil e coisa e tal. Só que os russos, enquanto estavam fugindo, eles destruíram as comportas desta represa que tem aqui no rio Oskil e causaram um dano enorme. Aqui tem as imagens aqui de como é que era a represa. Aqui a visão da represa do alto, do rio Oskil. O rio grande tinha área de lazer, tinha praia, tinha piscicultura. Um monte de coisa nessa represa. E os russos, quando passaram aqui, destruíram a represa, está vendo? E destruíram também as comportas que retinham água embaixo. E por que os russos fizeram isso? Está totalmente quebrada aqui a comporta. E por que os russos explodiram essa represa? Por um motivo muito simples. Eles estavam fugindo de Isil no desespero e temiam que os ucranianos continuassem perseguindo eles por aqui. Então eles destruíram a represa pra esse rio aqui alagar e tornar difícil o avanço ucraniano nessa região. E é aquilo que eu falo pra vocês. Uma coisa que durou poucos dias, porque o reservatório esvaziou, o rio voltou à vazão normal dele, não fez nenhuma diferença. Os ucranianos continuaram de qualquer forma pra cá, retomaram toda essa parte aqui logo em seguida. Então não ajudou em nada os russos. No entanto, eles não tiveram dúvidas em atrapalhar toda essa parte aqui, toda essa região ucraniana aqui do rio Osquil pra ganhar, sei lá, algumas horas de vantagem sobre os ucranianos. A imagem mostra aqui como é que foi o problema lá, o quanto que destruiu aqui a barragem. Ele ficou totalmente vazio o reservatório, barcos e coisa e tal. E aí, aquilo que eu lembro vocês, talvez isso aqui tenha alertado os russos também para o problema de destruir Nova Karovka. Então, primeira coisa, os russos são capazes de destruir Nova Karovka? São? Lógico que são. Evidente que são, não vão ter problema nenhum com isso. Os caras não estão nem aí. Crime de guerra não quer dizer nada. Então, podem destruir Nova Karovka? Podem. Mas, talvez, esse negócio do rio Osquil tenha alertado eles para este problema. Repara como é que ficou o reservatório acima do rio Osquil. Então, da mesma forma, se eles tentarem esse truquezinho aqui em Nova Karovka, de fato, vai alagar essa região toda aqui, não tenha dúvida. Mas, vai alagar durante um tempo, porque, lembra, depois o fluxo normal do rio segue mais ou menos o mesmo. E, por outro lado, essa região toda aqui vai diminuir o volume do reservatório. É uma coisa ruim, vai ser uma tragédia para a Ucrânia, não tenha dúvida. Mas, em termos militares, pode até facilitar os ucranianos atravessarem o rio aqui e atacarem as tropas russas desse lado. Então, é possível que o pessoal, justamente pelos efeitos lá do que aconteceu no rio Osquil, eles pensem duas vezes antes de fazer isso em Nova Karovka. E isso explicaria também por que eles estão fazendo essa trincheira ou essa linha de defesa tão próxima do rio. Se eles fossem explodir a represa, não faria sentido fazer uma linha de defesa tão próxima do rio, porque isso aqui seria tudo alagado. Essa imagem aqui mostra o rio antes e depois, como é que ficou ali no rio Osquil. Bom, aquilo que eu falei para vocês, a coisa está toda calma. Nem os ucranianos nem os russos conseguem avançar. Mas a gente tem algumas informações que os ucranianos estariam preparando um avanço em Resson. No dia 5 de novembro, os operadores de telefonia celular da Rússia, as pessoas que usam celulares russos em Resson, receberam mensagens dizendo que as forças armadas ucranianas estavam preparando um bombardeio forte da cidade e avisando eles para deixar o lado direito do rio de Dnipró o máximo mais cedo possível. Além disso, a gente tem a informação de que as forças armadas ucranianas estão reunindo uma grande quantidade de tanques e veículos armados próximos a Resson, segundo o Stremolzow, que é justamente também o cara russo. Stremolzow, isso aqui não foi as forças armadas ucranianas que estão falando. É o russo falando que os ucranianos estão falando isso. O que a gente tem, de fato, é apenas esse videozinho aqui que um jornalista ucraniano registrou. Isso aqui é próximo a Resson. Isso aqui não são tanques. Tem alguns veículos blindados, tem alguma artilharia leve, alguns veículos leves. Enfim, não dá para saber se é isso que ele estava se referindo ou se isso daqui é só um pedacinho de algo muito maior que os ucranianos estão preparando. Dá para ver aqui que é um monte de coisa. Repara, é bem mais do que esse primeiro grupo aqui. Você vê esse grupo aqui, mas se você parar no finalzinho do vídeo, dá para ver mais um grupo aqui na frente, mais outro lá na frente. Ou seja, parece realmente um grande concentrado de tropas e veículos ali na região de Resson. E do jeito que eles estão aqui, eles estão preparados para fazer alguma coisa. O pessoal não está estacionando ali, batendo papo. E a gente tem mais algumas informações enigmáticas de alguns ucranianos que estão ali na região dizendo que em breve, boas notícias de Resson. Então, vamos ver o que vai acontecer, se realmente é uma iniciativa ucraniana significativa ou se é só mais uma tentativa de avançar alguma coisa ali na região. Além das explosões que a gente falou em Resson, teve também em Donetsk, teve uma... Mísseis que atingiram pontos lá em Donetsk. Teve esse vídeo aqui na região de Bakhmut, em que os soldados ucranianos mostravam aí uma grande unidade russa totalmente destruída ali na região de Bakhmut. E tem algumas informações interessantes aqui de bate-papo entre os russos que vale a pena a gente avaliar. O Dmitry traduziu para a gente. O comandante do batalhão Vostok, o Kodakovsky, a gente já falou sobre ele algumas vezes, ele fez uma publicação explicando... É lógico, quando eu boto esse texto em inglês, lembre-se, tem o texto em russo original aqui, que estava lá no Telegram, né? O Dmitry já traduz para a gente para o inglês. Então, ele está falando aqui basicamente sobre as perdas russas no cerco de Mariupol. Vocês lembram, Mariupol, essa cidade aqui no mar de Azov? Ela ficou em cerco durante muito tempo. Os ucranianos conseguiram manter uma resistência ucraniana durante muitos meses, durante cinco meses quase, no início da guerra. Finalmente acabou sendo tomada pelos russos, né? Durante esse cerco, segundo ele, eles falaram assim que o grande problema é que 60% das mortes de russos de russos foram causados por fogo amigo, ou seja, outros russos atirando, achando que o pessoal era ucraniano, né? Haver fogo amigo numa zona de guerra é algo normal, não tem nada demais. Mas essa ocorrência depende, evidentemente, da competência dos comandantes e principalmente do pessoal de artilharia. Nós estávamos complementando uma tarefa quando, de repente, bombas de morteiros começaram a cair sobre nossas cabeças da retaguarda. Aí, quem que é isso? Quem fez isso? Levantamos um drone e descobrimos onde é que estava a base de morteiros. Fomos lá. Ah, quem são vocês? Ah, nós somos do batalhão de mortar de tal regimento da Rússia. Por que vocês estão atingindo a gente? Ah, não, a gente está atingindo um ponto no mapa. Nos deram essa tarefa e nós estamos executando ela. Não, mas ninguém está ajustando vocês? Vocês estão atirando de acordo com o mapa do jeito antigo? Em uma outra situação, eles falam aqui que foram fazer rotação e descobriram que o caminho tinha sido minado. E, de novo, o pessoal estava minando o caminho justamente onde os russos ainda estavam passando, fazendo rotação de tropas. Um terceiro caso, o pessoal estava fazendo uma retaguarda, indo para a retaguarda e acabaram caindo numa trincheira. O pessoal cavou uma trincheira no caminho de retirada dos russos. Então, tinha sido colocado lá contratados pelo exército. Enfim, o que ele está mostrando aqui é justamente que tem uma grande falta de coordenação no exército russo. Embora ter fogo amigo seja algo que acontece com todas as tropas em todas as guerras, o grau de fogo amigo que está tendo entre os russos lá na Ucrânia é muito significativo. É o Voenkor, que é um outro blogger militar russo, que está admitindo algo que a gente já falou alguns dias atrás, que as ofensivas na região de Donetsk pararam. A questão, como a gente viu, os russos tentaram, quando chegaram os conscritos, avançar na região de Donetsk, mas foram incapazes de fazer isso. Os conscritos foram suficientes para impedir os ucranianos de avançarem sobre os russos, segurar os ucranianos, mas não são capazes de fazer ofensiva. Eles não têm treinamento adequado, não têm armamento adequado para isso. Então, o que ele está falando aqui, a ofensiva ainda está parada, porque a gente não consegue segurar os flancos e manter o nível na linha de frente. Não tem ninguém para fazer isso. Quem pode contar quantas pessoas perdemos, nossas melhores pessoas, durante o assalto em Avdivka? Isso não é um problema só em Donetsk, mas também em Bakhmut, onde o pessoal do grupo Wagner também chegou a ganhar algumas defesas inimigas, mas não tendo suporte, acabou sendo emboscado e perdendo muita gente também nessa retirada. Então, ele fala aqui que o problema é aquele, é o mesmo problema de 2, 3, 4, 5, 6 meses atrás, falta de força e resistência feroz do inimigo. Bom, o Aristović fez mais uma live dele ontem, sempre tem informações interessantes aqui, mas em relação a avanços militares, ele basicamente não coloca nada. Como a gente falou, está tudo parado, não só por causa da lama, mas também porque os exércitos estão numa situação complicada, os ucranianos não têm armamento suficiente, os russos têm gente demais, mas também não têm capacidade de avançar. Agora, ele traz algumas informações interessantes aqui sobre a questão dos mobilizados russos. Na verdade, segundo ele está dizendo aqui, foram 238 mil mobilizados nessa onda de mobilização, eles não conseguiram chegar até 300 mil. E na verdade, segundo ele está dizendo aqui, o objetivo russo era mobilizar um milhão, mas eles viram realmente que não iriam conseguir isso. que apenas uma parte já está equipada, a maior parte, 43%, ainda recebendo treinamento e sendo equipada, outros estão parados totalmente, sem fazer nada em ginásios, escolas e locais temporários. E eles tiveram que parar a mobilização justamente pelo conflito com o serviço militar obrigatório lá na Rússia, que começa agora em novembro. Isso a gente vai ver mais adiante, que já tem gente falando sobre mandar esse pessoal do serviço militar também para a linha de frente. Bom, ele fala sobre o Irã, a gente falou sobre isso ontem, que o Irã admitiu que mandou drones para a Rússia, mas disse que mandou antes da guerra, não mandou depois da guerra não. Por que o Irã está se escondendo nisso daí? Porque senão ele vai sofrer sanções também da Europa e de um monte de outros países. Evidentemente, se ele é um aliado da Rússia, tem que sofrer sanção do mesmo jeito. O Irã já tem um monte de sanções sobre eles, mas lembra, as sanções sobre a Rússia foram inéditas. O Irã não é tão sancionado quanto a Rússia está sendo, e o Irã corre o risco agora de entrar para esse mesmo clube da Rússia. A pergunta que não quer calar, o que a Rússia daria para o Irã em troca desses drones? É lógico, ele chega à conclusão de que, o que eu já falei para vocês lá atrás, logo quando começou esse papo todo, evidentemente que a grande ameaça é se a Rússia está ajudando o Irã com o programa nuclear deles. Uma coisa que ele fala aqui que eu acho interessante é que, acho que eu cheguei a mencionar isso para vocês quando eu falei sobre esse caso, a China está pressionando a Rússia a não usar armas nucleares. Então é muito pouco provável que o Putin use armas nucleares porque ele sabe que isso daí acabaria com qualquer apoio que ele tenha ainda, inclusive da China e outros países. E outra coisa que ele está falando aqui é o seguinte, que no momento que a Rússia começou a atingir a infraestrutura civil da Ucrânia, eles meio que abandonaram a opção de usar armas nucleares, porque são caminhos alternativos. Eles preferiram atingir a infraestrutura civil, também é um crime de guerra, também é um absurdo, também é algo que não tem lógica nenhuma, mas pelo menos não é uma guerra nuclear. São estratégias diferentes para o mesmo objetivo. A arma nuclear seria uma escalação imediata, mas levaria a uma situação incontrolável. A destruição da infraestrutura é uma estratégia mais gerenciável com o tempo. No final ele fala aqui sobre motins e brigas entre os mobilizados lá na Rússia, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, o Prigozim parece que está querendo esconder o interesse dele em ser mais visível dentro da estrutura de poder da Rússia, apelando para a unidade histórica russa, dizendo que não, estamos todos juntos nessa daí, coisa e tal. E segundo ele, ele fez algumas falas, algumas falas até sarcásticas, falando sobre a questão do poder na Rússia. É muito curioso isso, porque a gente vai falar sobre o Prigozim, ele lançou recentemente um escritório lá em São Petersburgo e agora está lançando dois centros de treinamento em Belgorod e em Kursk, já visando proteger a Rússia de inimigos externos. Olha que coisa, né? Vamos entender isso daqui a pouquinho. E ele fala que ele continua usando, o Prigozim está usando condenados, presos na força deles. A novidade, a gente já sabia que ele estava usando prisioneiros na força dele, o que a gente não sabia é a composição. Parece que mais de 50% da força do Prigozim, neste momento, é composta de prisioneiros que estão sendo colocados na frente de batalha para lutar. Isso é uma coisa meio preocupante, no final das contas. Bom, ele fala aqui sobre o Irã e fala sobre aquele caso que a gente já mencionou de que 60% das perdas russas foram devido a fogo amigo. Mas vamos em frente aqui. Uma coisa preocupante, as autoridades de Kiev estão preparando para a eventualidade de precisar evacuar totalmente os 3 milhões de residentes da cidade em caso de uma perda total de força. isso é uma coisa realmente preocupante, porque não é fácil você evacuar uma cidade de 3 milhões de habitantes. Evacuar uma cidade de 10 mil habitantes já é uma dor de cabeça enorme. Uma de 3 milhões de habitantes, eu sinceramente não sei nem se é possível fazer isso. Enfim, a preocupação deles é que justamente os russos vão continuar atacando a infraestrutura de eletricidade ao longo do inverno, e embora os ucranianos tenham peça de reposição, vão conseguir consertar e coisa e tal, eles não podem descartar a possibilidade de em algum momento não conseguirem mais trazer a luz para a cidade. E aí nessa situação, o que você faz? Você deixa as pessoas morrerem? Não pode. Tem que ter um jeito de evacuar esse pessoal de lá. Então é importante lembrar que isso daí é um planejamento para uma situação hipotética, não quer dizer que vai conseguir isso daí, que os russos vão conseguir isso daí, é apenas que os ucranianos estão sendo muito previdentes e cuidadosos para evitar esse tipo de situação. É aquilo que eu falei para vocês, esses ataques russos às unidades de força, em tese tudo é consertado muito rapidamente, poucas horas depois a luz volta, mas em tese, cada vez que você conserta, você precisa de mais um transformador, você precisa de mais fio, de mais cabo, de mais um monte de coisa. Então é possível que uma hora você não tenha mais elementos de reserva para consertar essa rede elétrica. Então essa é a eventualidade que eles estão se preparando aqui. Além disso, teve uma outra notícia que chamou muita atenção aqui. Segundo dizem o Washington Post, que é uma mídia americana, o Biden teria, de forma privada, pedido aos ucranianos para mostrar que estão abertos a negociações com a Rússia. E é lógico, não dá para saber se isso daqui é propaganda russa plantada no Washington Post, a gente sempre tem que tomar isso com cuidado, porque a gente sabe que a mídia americana, tal como a mídia brasileira também, está infestada de propagandistas russos e tudo que a Rússia quer neste momento é um cessar-fogo, é negociação. Eles sabem que não conseguem manter a linha de frente por muito tempo, eles estão muito preocupados com o inverno, o inverno vai ser muito duro para os ucranianos também, é verdade, mas para os russos vai ser muito pior, eles estão com muito menos equipamento, muito menos capacidade de se manter nesse inverno, então, tudo que eles queriam neste momento é um cessar-fogo, é um acordo com a Ucrânia. E o Biden parece, segundo está dizendo o Washington Post, então, antes de mais nada, eu não sei se isso daqui é verdade. Segundo está dizendo aqui o Washington Post, a ideia não é que os Estados Unidos vão forçar a Ucrânia a negociar com a Rússia, é apenas para tranquilizar alguns parceiros que estariam preocupados de que isso acabaria prolongando a guerra ucraniana por muitos anos, e coisa e tal, então eles querem ter certeza que, se chegar nesse ponto, os ucranianos estariam dispostos a negociar com a Rússia, então eu particularmente acho que a negociação com a Rússia é perfeitamente possível desde que os russos abandonem a Ucrânia, ou seja, o pagamento das reparações, a indenização ao dano causado na Ucrânia e o retorno das pessoas sequestradas da Ucrânia pode ser negociado num prazo e coisa e tal, mas a saída das tropas russas do território ucraniano não tem o que negociar. Agora, exatamente se isso daqui é verdade ou não a gente vai descobrir nos próximos dias. A gente não sabe nem se é verdade isso, como eu falei. O Washington Post pode estar infestado de propagandista russo tal como outras mídias e colocou isso daí só numa de jogar um verde aí. Mas, se for verdade, nós vamos ver um pronunciamento do Zelensky falando sobre isso. Evidentemente, ele vai, de certa forma, deixar esse ponto aberto. Vamos descobrir mais adiante o que vai acontecer nesse caso. Eu, particularmente, se eu tivesse que chutar, eu acho que isso aqui é coisa de propaganda russa não é verdade. Olha, estão surgindo evidências mais fortes de que o Lapin foi substituído pelo Lincov. Estava tudo meio nebuloso se o Lapin saiu mesmo, se não saiu, quem que entrou no lugar dele. A gente já falou em alguns outros nomes aqui e nada disso é oficial, nem nesse momento aqui é oficial ainda. Ninguém sabe se realmente é verdade, mas parece que a inteligência britânica está dizendo que foi substituído pelo Lincov no dia 6 de novembro, ou seja, o Lapin, que é o comandante do Distrito Militar Central, que é o maior Distrito Militar Russo, foi substituído pelo Lincov. Qual que é a relevância disso daqui? Vocês lembram, havia uma grande briga entre o Lapin e o Kadyrov, o Prigozim e vários outros militares russos, acusavam o Lapin de não ter ajudado no caso de Lima, então o fato dele sair significa realmente mais um baque no exército tradicional russo e uma força maior para essas figuras externas ao exército russo que também estão brigando lá na Rússia como o grupo Wagner e os Kadyrovitas. A situação dos conscritos lá na Ucrânia, os conscritos russos novatos lá na Ucrânia é muito ruim. Tem esse caso aqui em que as esposas de conscritos reclamam que um batalhão de 500 conscritos foi totalmente destruído próximo à Maquívica na região de Luhansk. Apenas 41 russos sobreviveram de um total de 500 ou até 500 morreram nessa região e as esposas dos conscritos que estão falando isso daqui não é nada impressionante, não é nada diferente do esperado como a gente falou os russos tentaram reativar a frente de batalha aqui nessa região Maquívica fica aqui nessa região aqui próxima a Donetsk eles tentaram avançar mas não foi só aqui foi em vários lugares que eles tentaram avançar só que sempre com muita morte porque os conscritos não estão treinados adequadamente não tem material suficiente e acabaram sendo usados literalmente como bucha de canhão enquanto isso um especialista militar russo estava dando uma entrevista lá na televisão russa falando que acha que devem mandar pessoas mais jovens para a Ucrânia ele disse que homens mais jovens não tem esposas e crianças para pagar pensão depois então é melhor mandar os jovens de 18 anos do que mandar o pessoal mais velho e depois segundo ele muitos russos depois dos 40 anos já estão totalmente destruídos pelo álcool então não são tão bons assim em combate é uma coisa meio cruel o que ele está pensando mas como eu falei para vocês dá para ligar isso com o fato de que o serviço militar regular russo está começando agora os russos não conseguiram mobilizar os 300k que eles queriam mobilizar e o serviço militar está começando agora com um monte de garoto de 18 anos será que vão mandar esses garotos para a Ucrânia também eu não descartaria isso a gente tem mais histórias aqui de mobilizar os russos que ficaram desesperados fugiram da linha de frente acabaram presos outros foram torturados outros foram jogados em celas e ficaram sem comida e coisa e tal essa mesma tragédia a gente já viu em outras situações é lógico os russos são jogados na linha de frente sem nada sem equipamento nenhum percebem que vão morrer eles recuam e fogem é o esperado só que isso é que está gerando muito problema para as forças russas tem até a informação de que os soldados russos comeram animais de um zoológico na Ucrânia segundo os voluntários que estavam cuidando do zoológico de Iampiu lá em Donetsk Iampiu fica aqui essa cidadezinha aqui está bem perto da linha de frente era próximo a Lima tinha um zoológico ali e aparentemente os russos chegaram a comer os animais do zoológico bom a gente falou que o grupo Wagner ele montou recentemente um grande escritório em São Petersburgo um prédio bonito realmente uma coisa impressionante mas não foi só isso não eles estão também lançando ele está falando aqui em criar centros de treinamento de milícia em Kursk e Belgorod que são regiões que fazem fronteira com a Ucrânia Belgorod é aqui Kursk é mais aqui para cima então essa é a ideia do grupo Wagner de criar milícias locais então o que eles estão querendo fazer aqui está a mensagem do próprio Prigozim que falou isso tem a tradução dela um pouco mais aqui para baixo e aqui ele fala sim estamos criando centros de treinamento de milícias e a ideia é justamente proteger essas áreas porque hoje essa fronteira com a Ucrânia não é protegida adequadamente se os ucranianos resolverem invadir a Rússia e coisa e tal olha a preocupação dos caras e a ideia é a gente trazer contar com comerciantes e industriais locais para fornecer não apenas o financiamento mas também fornecer as pessoas os trabalhadores em regime de revezamento então ele sugere aqui então 25% deve servir e 75% continua o trabalho e de tempos em tempos reveza de forma que no final você vai ter toda a força de trabalho treinada militarmente para o caso de precisar resistir a uma invasão ucraniana e coisa e tal ou seja os planos do Prigozim são realmente de se tornar o exército da Rússia ele quer fazer totalmente a defesa da Rússia e vocês lembram a coisa de quatro meses atrás já tem bastante tempo isso foi em junho julho dois britânicos e um marroquino foram capturados pelos russos ali na região de Donetsk e daí criaram os russos fizeram um tribunal e julgaram condenaram todos eles a morte depois eles acabaram sendo liberados teve negociação eles acabaram sendo liberados mas o juiz desse tribunal que sentenciou os britânicos a morte está em condições sérias no hospital foi ele que foi atingido outro dia lembra que a gente falou que houve um atentado contra um colaborador russo lá em Donetsk e coisa e tal é o cara a gente fica sabendo agora que era o juiz que condenou os britânicos a morte ou seja foi atividade partizã ali naquela região contra um infiltrado um colaborador russo dos ucranianos Alexander Nikulin ele está lutando por sua vida tomara que perca essa luta obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela até o próximo tchau 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 Tchau.